Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Shai, que dá o da Shai? E como vocês leram na descrição do vídeo, uma resenha sobre a série Bom Dia, Verônica, da Netflix, que eu assisti, destruí a série todinha em dois dias e vou juntar com vários temas possíveis de encaixar na redação. Cara, essa série, ela é brasileira e ela trata de assuntos polêmicos do Brasil. Então tem muito assunto que pode cair na redação do Enem e que dá pra encaixar essa série. Bora lá! Bom, primeira coisa, comecei a assistir a série. Ela é bem impactante de início, tá? Se passa dentro de uma delegacia, aí mostra a conduta de vários personagens ali, o delegado, o delegado, o escrivão, outras pessoas que trabalham na delegacia. É uma divisão de homicídio. Primeira coisa que acontece é uma mulher que vai, e aí começa o impacto, é uma mulher que vai denunciar um abuso que ela sofreu, ela foi dopada, tem uma boca machucada por causa de um remédio que, um bônus de cinderela que ela ganhou. Nisso, tem um conflito lá dentro de um pai, de uma menina que foi estuprada e morta, passa o estuprador. Há um pouco de negligência ali em relação aos policiais que estão por deixar esse pai ver esse estuprador. A mulher que foi denunciar um caso que ela foi estuprada, tá extremamente abalada psicologicamente e se mata, né? Então, comete um suicídio dentro da delegacia. Aí, ali, a delegacia começa a bombar e sai na mídia, o vídeo vaza, né? Beleza. Começa a desenrolar e aparece a Verônica, que é a principal da história, que é o Bom Dia, Verônica. A Verônica é uma escrivã que sofre muito abuso, assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Primeiro porque ela não se dá muito bem com a delegada e tem uma certa afinidade com o delegado. Aí, caso 2, que dá pra incluir na sua redação. Essa delegada acaba cometendo muito assédio moral contra a Verônica. Por quê? A Verônica já é uma pessoa abalada psicologicamente. E aí entra a questão também do preparo psicológico dos policiais, né? Então, eu tenho, assim, no primeiro episódio, tá? Um suicídio motivado, tá? Por uma questão de um estupro. Eu tenho uma policial que sofre assédio moral. E aí vão entrando os casos de homicídios e os casos de abuso. Beleza. O enredo central da história, ele não vai se passar só na delegacia. Ele se passa na delegacia e na casa de um casal, que eu vou botar aqui a imagem pra vocês, em que eles... Ele, né? É uma pessoa que também é da polícia. Mas ele abusa, tanto psicologicamente quanto fisicamente, da mulher. Ele estupra outras mulheres. E, como esse homicídio acontece lá na delegacia, a Verônica dá uma entrevista e motiva muitas mulheres a procurá-la. Porque existe um golpista em série que conhece mulheres em sites de aplicativos. Ele tem um padrão de vítima. Então, conhece mulheres em sites de aplicativos. Leva elas pra casa, leva pra jantar, dopa. Abusa dessas mulheres. Rouba tudo delas. E depois tira fotos pra que elas fiquem de boca fechada. Então, assim, é pá, pá, pá. Você abre a série e começa a assistir a só coisa ruim, a só maldade. A mulher que se matou. Um assédio moral danado. Dada ligada para a Verônica. Você já percebe que existe um esquema de corrupção ali dentro. Tem esse assédio moral, esse assédio psicológico e físico do Brandão, que é um policial, para a esposa dele. E tem esses casos do perigo das redes sociais, dos aplicativos, dos sites de encontro para com as mulheres que são dopadas, amarradas. E aí começa toda uma perseguição pra tentar achar o culpado desses aplicativos, né? Que vai lá e dopa as mulheres. Então, ali a gente tem caso 1. Mas o caso Grandão é o do Brandão, que ele não só abusa da mulher psicologicamente e fisicamente, violência doméstica. Olha o que ele faz. Eles vão, ele acaba indo, e aí é aterrorizante. Ele acaba levando a mulher dele, algumas noites, a uma rodoviária. Faz com que ela ofereça emprego pra uma retirante que vem, assim, do Nordeste, precisando de dinheiro, precisando de ajuda. Eles vão para um sítio, um local bem afastado, ela vai vendada. Chegando lá, é como se fosse um frigorífico. Ele, literalmente, apaga as mulheres e pendura ganchos nas suas costas e bota a mulher pendurada, com os braços abertos, como se fossem anjos, assim. E o sangue escorre, aquela coisa. E na mulher dele, ele coloca uma caixa na cabeça. E ela ouve aquela gritaria, ela ouve todo aquele ritual. E depois ele sai e tem uma espécie de benzedeira, que é uma avó, uma avó dele, tá? Como se fosse um ritual. E depois ele solta as mulheres. Então, ele faz essa mulher dele, o Brandão, presenciar tudo isso. E ela tem várias gravidezes que ela perde o bebê. Porque ela sofre violência física e psicológica, né? Então, o enredo, ele vai se passar nisso. Num momento, a mulher do Brandão vê a entrevista de Verônica e resolve criar coragem de ligar para a delegacia. E a Verônica começa a investigar o caso do Brandão. Vai à casa da mulher. E aí, começa toda uma saga para tentar parar o Brandão. Só que a mulher tem muito medo. A Verônica também acaba tendo um pouco de medo. Por quê? Porque a Verônica, ela não investiga, na verdade, né? Ela é escrivã. E ela sofre os assédios morais da delegada. Ela sofre muita dificuldade para tentar entrar dentro da investigação. Ela tem problemas pessoais e psicológicos por ser uma policial. E por ter um histórico do pai ter cometido suicídio. E aí entra um caso muito legal. Que é até que ponto o policial brasileiro hoje tem condições psicológicas de exercer. Tem apoio psicológico, né? Até que ponto a polícia tem apoio dentro da própria polícia psicológico. Então, eu tenho a Verônica, que está tentando ajudar essas mulheres. Mas ela tem toda uma questão psicológica por trás. O seu histórico do pai ter tentado matar a mãe. Até aí, o pai matou a mãe. Do pai ter matado a mãe. Do pai ter também tentado cometer suicídio. E hoje ele viver numa casa de repouso vegetando. Tem o perigo da família da Verônica. Ela não tem tempo nem psicológico de lidar com muitas coisas que acontecem na família. Ela acaba, às vezes, negligenciando problemas de bullying com a filha. Problemas do filho. Ela deixa muito eles com o marido. Então, jornada de trabalho é excessiva. Desgaste psicológico e deixando a sua família de lado. Ela tenta ajudar essas mulheres que são violentadas. Mas nem sempre a polícia é efetiva. A polícia, na verdade, ela prende, mas ela não pune. Então, eles vão ao julgamento. Muitos deles são soltos. E a própria série mostra um homem sendo solto. Porque o que dopou as mulheres que vieram da rede social. Então, a impunidade que tem dentro do Brasil. O perigo dos aplicativos. Né? As mulheres se relacionarem. A questão do atendimento policial para as mulheres que são violentadas. Mostra bem aquelas situações que muitas mulheres já relataram. Que elas se sentem culpadas por terem sido violentadas. E a série mostra muito isso, né? A delegada, que comete muito assédio moral ali dentro da série. Quando a mulher chega para depor, ela fala. Mas você não estava de roupa curta? Mas você não bebeu demais? Intui, assim, que a culpa é da mulher. Então, cara, a série é recheada de assuntos que você pode trabalhar. Para resumir, se você não viu a série ainda, depois, no final, o Brandão acaba matando a sua esposa. Depois de inúmeras tentativas que ela tem de denunciar ele, de prender. Ele acaba conseguindo matar ela. E no fim, ele também morre. E além disso, tem todo um esquema de corrupção por trás da delegada. Por trás do Brandão. Então, a gente tem milícia, a gente tem esquema de corrupção. Quais os assuntos que eu elencaria caso caiam na prova? Vamos lá. Se cair o preparo dos policiais. Dá para falar o preparo psicológico, negligência da polícia, para com os policiais. Tá? Se cair corrupção, tem como relembrar a questão da quadrilha que há por trás da polícia. Até para inserir delegados dentro do poder. Delegados, juízes. A questão da persistência e da violência contra a mulher. Violência psicológica e violência física. Estupradores em série. Abalo psicológico das mulheres. Olha que tema legal. O abalo psicológico das mulheres que sofrem com violência doméstica. O perigo dos aplicativos para as mulheres. O perigo dos aplicativos de relacionamento para as mulheres. Porque ali mostra mesmo quanto a má fé há dentro do aplicativo. Não é para desmoralizar nenhum aplicativo, gente. Mas ele mostra as possibilidades. Não as possibilidades. Mas ele mostra que há muita maldade também acontecendo. Muita gente que já vai de má fé. Bom, além disso. A questão da ingenuidade nas retirantes. Quando vem tento arrumar um emprego. E acabam caindo lá na armadilha do Brandão. E assim, é muito assunto social. É muita ineficiência da polícia. Ineficiência porque não tem pernas. Ineficiência porque tem corrupção. Ineficiência porque não tem apoio. Fala então assim. Dois, vamos elencar dois. A violência contra as mulheres. E a questão policial. Acho que são muito importantes. Mas tem outros sub temas aí bem legais também para a gente citar. Quem não assistiu, eu recomendo que assistam. Eu gostei muito. É forte, é bem forte, é bem pesada. Não recomendo para pessoas com menos de 16 anos. Eu acho até que, se eu não me engano, se eu não vou falar besteira. A série é para maiores de 18 ou maiores de 16. Não tem cenas sexuais. Não tem... Não tem. Tem. Na verdade tem. Tem umas cenas sexuais sim. Mas é muito pouco até. Né? Na novela da Globo às vezes tem muito mais. Mas... Tem algumas cenas sexuais. Só que ela tem muita cena pesada. Como... Do guinchamento da mulher. É... Como se fosse dentro... Como se fosse um frigorífico mesmo, né? Aqueles ganchos. Até o... O controlezinho para alçar e... E abaixar a mulher. Recomendo. Recomendo. Foi aprovado por mim? Foi aprovado. Achei excelente a produção. Achei excelente o enredo. Espero que tenha parte 2. Estou ansiosa pela parte 2. Tem tema pra caramba pra ser trabalhado. Então... Sugiro a vocês que se vocês têm um tempinho assistam. Persistam. No começo pode ir até o fim. Que depois melhora sim. Eu gostei. Mas fiquei muito impactada. Mas são impactos muito bons pra gente pensar em questão de sociedade. E pra gente que vai fazer redação, meu amor. Melhor ainda. Agora sim. Se prepara. Começou. É paulada atrás de paulada. Quando você acha que a série vai ficar mais calma. Tem uma coisa nova acontecendo. Mas vale a pena. Parabéns Netflix por essa produção. Achei maravilhoso. E se a gente tá pensando em questão de olhar a sociedade. Realmente são situações verídicas. Infelizmente. Então fica a minha dica aí. Minha resenha aqui da... Bom dia, Verônica. Eu saí falando boa noite, Verônica, várias vezes. Bom dia, Verônica. Muito bom. Se vocês já assistiram, conta aqui pra mim. Se vocês não assistiram, fica a dica aí.